Se for que eu já passei, nem gosto de lembrar O que passou, passou, serviu para piorar Não me envolvi com as coisas acontecidas Arrancou, nada mais que a dor de uma ferida Eu peço a Deus todos os dias, pra que seja assim Paz e harmonia, pra quem sempre quis meu fim Cheguei mais uma vez, o som que é pesadelo Sempre acreditei, tem meu Deus como o primeiro Se liga, eu tô aqui, esse maluco que diz pra mim Rap é o som, se liga na fita, vamo aí, sensu Sei que tá difícil, a vida tá embaçada Mas veja bem, que ainda existe outra jogada Exemplo, hoje o crime, pra mim é segundo plano Prevalece Deus, o rap e meus mal Sigo a minha vida, como mando dia a dia Tô na correria com a paz que eu queria Sem deixar espaço, pra poder pensar Treita com inimigos, e crack pra fumar Ei dona Maria, tempos me dizia O crack é uma merda, e o crime é uma fria Se for que eu já passei, nem gosto de lembrar Se hoje eu tô de pé, porque parei para pensar Se for que eu passei, nem gosto de lembrar O que passou, passou, serviu para aprimorar Se liga, eu passo, o som é louco e não é Agradeço a Deus, e o rap é a voz do Se for que eu passei, nem gosto de lembrar O que passou, passou, serviu para aprimorar Se liga, eu passo, o som é louco e não é Agradeço a Deus, pois o rap é a voz do A traidade tá em ordem, eu sei, eu tô ligado Enquanto tem dinheiro, tem uma pá de aliados Mas, veja bem, do lado bom também Me olhe como espelho, que eu te digo quem é Tem marca do passado, infância perdida Vida atribulada, adolescência, bandida Me pega bem, suju, as no cem A primeira arma e a entrada na febre A lealdade vem de vez, não se vende na esquina Nada se compara à lealdade da família Se veste com o tempo, botava o passado Só pra ter de novo meu coroa do meu lado Segui os seus conselhos com toda atenção Sufoco é de praxe, não dá pressão Ei, dos olhos grandes, aí vai meu recado Se mancar, se adiantar, destaca do meu lado Mas, quem é verdadeiro, pode clitarmos na fita Família 1 da sul, segmento ao pé da resta Deixei de me envolver, e hoje estou fico Pro meu filho eu vou ser, pai que eu te amo Agradeço a Deus por cuidar de mim Pelos parceiros, o rap é enfim Assalto nem pensar, tráfico ou vício Gatilho acionar, só se for preciso Na ofensa da moral, ou na mancha do respeito Sou sujeito homem, nada bala meu consigo Perde sequestro, antecipo seu velório Maurício BTS, descarrega o seu nó O ódio já não faz parte da minha vida Encontrei no rap minha única saída Sanse me chamou, então aqui sou De shuri na mão, e a cena é de terror Pra quem não acredita, sente a rima, sente o peso Pro todo lado certo, apoiado nos parceiros Então sangue bom, conselho de irmão Acredite, tenha fé, não cai em tentação Jesus por favor, guie o meu caminho Do vale das sombras, a selva de espinhos Rato cinza que amenteu, se marcar vai primeiro Maurício sou do bem, mas posso ser seu pior pesadelo Menos três, menos um, quatrocento e vinte e um Os insetos não resistem, a chuva de dundum Um por um só chegar, quer testar então arrisca Eu tô do lado certo, pode ver que é sem preguiça Apoiado nos parceiros, pro mal ou pro bem O que preferir tiozão, vou bem mais além O clima é de tensão, use a mente e o coração Mensagem positiva, então se ligue nesse som Sufoco eu passei, nem gosto de lembrar O que passou, passou, serviu para aprimorar Se ligue, parte, o som é louco e não é Agradeço a Deus, pois o rap é a voz do futebol Sufoco eu passei, nem gosto de lembrar O que passou, passou, serviu para aprimorar Se ligue, parte, o som é louco e não é Agradeço a Deus, pois o rap é a voz do futebol Sufoco eu passei, nem gosto de lembrar O que passou, passou, serviu para aprimorar Se ligue, parte, o som é louco e não é Agradeço a Deus, pois o rap é a voz do futebol Sufoco eu passei, nem gosto de lembrar O que passou, passou, serviu para aprimorar Se ligue, parte, o som é louco e não é Agradeço a Deus, pois o rap é a voz do futebol Tchau, tchau.